No Vale do Rio Doce, um homem morreu depois de ser baleado durante um confronto com a polícia. Outros dois acabaram presos na mesma situação. De acordo com a polícia, um dos detidos é apontado como suspeito de um homicídio ocorrido na cidade de Santa Efigênia de Minas. Sobre esse caso, a gente volta a conversar novamente com o repórter Sávio Scarabelli, que tem todos os detalhes dessa ocorrência, Sávio. Pois é, Saulo. A polícia militar informou que essa ação foi realizada para poder justamente localizar os suspeitos de ter participação nesse homicídio ocorrido lá em Santa Efigênia de Minas. A PM recebeu informações de que havia alguns suspeitos em uma casa escondidos na zona rural de Governador Valadares. Os militares foram até o distrito de Santo Antônio do Porto e fizeram um cerco ao imóvel. A polícia, então, abordou esses três indivíduos que foram encontrados na casa. Dois deles se renderam, se entregaram aos policiais, mas um deles, um jovem de 20 anos, desobedeceu às ordens dos militares e apontou uma arma de fogo para os policiais. Em seguida, ele tentou fugir do local onde estava sendo feita a abordagem da polícia, Saulo. Quem vai trazer mais detalhes para a gente a respeito desse caso é o capitão da polícia militar, Farley Andrade Lopes, que conversou com a nossa equipe e nós vamos ouvi-lo agora. A gente esclarece que não é o resultado que a gente desejava, mas a gente está pronto para poder colocar a ordem pública independente do que ocorrer. Essa ocorrência, ela iniciou com o pedido de apoio da Polícia Civil, lá da região de Virginópolis, e dava a informação que esse indivíduo, um grupo de indivíduos, estava fazendo uma live na internet com ostentação de arma de fogo, com uma pistola. Essa informação chegou para a gente e um desses indivíduos, a gente tem que ter cautela para falar, mas ele está sendo investigado sobre um homicídio. E, diante dessas informações, a guarnição montou o cerco, foi no local, informado lá, de acordo com como tinha chegado, e aconteceu que dois que estavam lá, dos indivíduos, um deles, com a posta de arma de fogo, ele tentou contra a guarnição policial militar. E a guarnição, os militares que estavam lá, com o intuito de repelir injusta a agressão, defesa deles e de terceiros, acabou também efetando alguns disparos, ele socorriu do hospital e infelizmente veio a óbito. Esse indivíduo tentou acessar uma escada, rapidamente, no momento que foi dada a ordem para ele deitar, ele sacou a pistola da cintura, tem um detalhe que caiu o coldre, que protegia essa pistola, essa arma de fogo, caiu o solo, ou seja, de forma bruta ele sacou, não é o que se esperava, não é uma abordagem policial, e ele tentou evadir para uma escada, que ela tinha um formato de zigue-zague. E os militares estavam ali montando o cerco, cada um na sua posição, e naquele momento que ele estava subindo a escada, ele ainda com a arma de fogo, a gente fala varrer, fazendo como se fosse um movimento, apontando a arma para os policiais militares, e aí os militares, quatro deles, que estavam lá, três dispararam nesse primeiro momento, eles entenderam que tratava-se de uma injusta e iminente agressão, uma iminente justa agressão, e acabaram efetuando esses disparos para poder salvaguardar a vida deles. Esse indivíduo ainda tentou em fuga, continuou a fuga dele, e aí o cerco estava muito bem montado, um quarto policial militar, que estava na parte frontal da residência, ele ouviu os disparos e os gritos, de deitar, deita, 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 e aí quando ele encontrou com esse indivíduo, esse em fuga, ainda com a arma de fogo na mão, ao tentar fazer com que ele parasse, ele também investiu contra a guarnição, contra o sargento, o militar, que efetuou os disparos, e aí acabou cessando aquele intuito dele de agredir os militares e de fugir. Foram dois conduzidos, uma arma de fogo apreendida, uma pistola apreendida, com 12 cartuchos novos, que é a suspeita dela ter sido utilizada nesse homicídio, data pretérita, em Santa Efigênia de Minas, isso. E tinham dois, um que era o caseiro dessa residência, que a gente entendeu, e pela informação que tinha chegado, que ele estava dando esconderijo para esses autores, e o outro, o outro indivíduo que estava lá, também suspeito desse cometimento de delito contra a vida. Lembrando que eles todos têm passagem contra a polícia, e considerado pelaquela localidade como de alta precariedade. Bom, os outros dois suspeitos, né, que se renderam à polícia militar, foram presos e levados para a delegacia da cidade. Na casa onde esse trio estava, Saulo, foram apreendidas ali uma pistola municiada, também um coldre, além de R$ 443,00 em dinheiro, e também um cordão. Esse material foi apreendido e levado também para a delegacia aqui de Governador Valadares. Eu volto com você.